Foi acidente ou sabotagem? Crefisa oferece Jornal Nacional. O Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque. Mais segurança nos voos domésticos. A partir de segunda-feira, chegue mais cedo aos aeroportos. Os gols de sábado do Campeonato Brasileiro. A última chance para comprar ingressos para os jogos mais disputados da Olimpíada do Rio. E na série especial sobre nossos atletas olímpicos, a história de Fabiana Moura, que trocou a ginástica por voos mais altos. Agora, no Jornal Nacional. A tentativa de golpe na Turquia durou menos de 24 horas. Deixou 265 mortos, entre eles 161 civis. E deu ao autoritário presidente Recep Tayyip Erdogan a oportunidade de um contra-golpe, que ele já lançou, iniciando uma feroz caçada aos opositores do governo. A reportagem é da correspondente Yus Scamparini.